E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô de volta. Cês tão vendo essa tela aí? Essa tela é o e-mail do Gore. É, o Gore é meio bobão. Então eu vou ensinar o negócio pra vocês. Tem gente que fala que o YouTube não notifica. Mas se ele não notifica no celular, olha no seu e-mail, por favor. Você tem um e-mail, né? Tem que ter um e-mail, hein? Quem não tem e-mail não vai dar certo. Nós estamos na página de e-mail do Gore, certo? Olha lá em cima, deixa eu rodar aqui a tela, tá certo? Não tem as propagandas que eu já tirei, certo? Então é o seguinte, vocês podem olhar aqui, ó, que a minha recordeira respondeu pra você. Não pra mim, nem pra você, pra mim, pro Gore, certo? Então, se você clicar aqui, vamos clicar, clique. Cadê o clique? Clique, aí, certo? Ela comentou no vídeo, o Gore escreveu alguma coisa e ela respondeu, né? Mas depois, se você clicar aqui, vai pra página de responder pra ela. Olha lá. Vamos no vídeo, aí você pode responder pra ela. Mas não é isso que eu não quero mostrar hoje, certo? Vamos fechar aqui. Você clica na flechinha de voltar. Aqui. Eu queria mostrar pra vocês que o YouTube notifica os vídeos enviados pelos seus canais que você segue, certo? Põe aqui, ó. Receitinhas da Pri acabou de enviar o vídeo. Novo comentário em Dia Internacional da Família. É que o Gore acabou de enviar o vídeo aqui. E esse tem um novo comentário. Até isso o YouTube diz pra você. Iron Motocar enviou um vídeo. Alemanha vai Milenecine acabou de enviar o vídeo. BBL enviou o vídeo. Moisés e Reis enviou o vídeo. Somos Três Pão enviou o vídeo. Cris Oliveira enviou o vídeo. E por aí vai. Certo? Aí é o seguinte. Vamos clicar nas receitinhas da Pri. Clicamos. Agora abre essa página. Você clica nisso daqui. E vai pro vídeo dela. E você assiste o vídeo da Pri. Certo? Olha lá. Vai rodar. Se eu clicar aqui, ó. Mas vamos parar pra não dar direito usar a Torar. Certo? Depois nós vamos ver o vídeo dela. Aí, quando você ver o vídeo, o que que você faz? Vamos ver. Suponhamos que eu vi o vídeo. E eu fecho a aba. Certo? E se eu clicar aqui nesse lixinho, some a mensagem. Mas eu não vi ainda. Eu tô fazendo uma explicação pra vocês. Certo? Aí se eu clicar aqui, ele apaga e volta pra cá, ó. Aí você vai seguindo a lista dos vídeos que eu vi enviado, das respostas, dos comentários. E segue tudo. Certo? Então, se você trabalha com o computador, você pode ver por aqui também. Certo? Agora, se é só no celular e você não tá vendo as mensagens, você pode acessar o e-mail pro seu celular. E vai ver os vídeos que o pessoal manda pros YouTube que você assistiu. Certo? É isso aí. Tchau. Obrigado por ver. E nós vai nessa. Fui.